Música Vou ser vivo, só que amor, nunca vi coisa assim E passando em barulho, mas olha o céu pra mim Vou pedir, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra ir lá Olha, é como o verão, quente coração Salta de repente para ver a menina que vem Ela vem, sempre tem esse maior olhar Vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Vou nem dormir, só pensando em me dar Peço, mas você não vem Deixa então, fala o som, diga o som, mas você vem Música 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 Você viu só que amor, nunca vi coisa assim Passando em barulho, mas olha o som pra mim Vou pedir, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra ir lá Peço, mas você não vem Música Salta de repente para ver a menina que vem Ela vem, sempre tem esse maior olhar Ela vem, sempre tem que ser, nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar É, eu sou Mas você não vem Eu deixo, falo só, digo ao céu, mas você vem Deixa então, falo só, digo ao céu, mas você vem Deixa então, falo só, digo ao céu, mas você vem U failure ree,ошorSина Encerramento Ab Хорошо Acaba Fe weder Encerramento Amat Encerramento Cla cyclogom porter Pea O President Oh Vou Eu wählo Amat